Boa noite, que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Estou aqui em mais uma oração da meia-noite com o propósito de abençoar sua vida. E tenho certeza que através da nossa fé, o poder do Senhor Jesus vai se revelar em seu favor e seja qual for o milagre que você está necessitando, tenha certeza que este milagre vai se tornar realidade por meio de nossa fé. A palavra do nosso Deus diz que tudo aquilo que em concordância determinarmos pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo, assim será. Então eu creio que através da nossa concordância de fé, o poder de Deus vai agir em seu favor e o seu milagre irá se tornar realidade. Você que já separou, já preparou seu recipiente com água, já coloque aí a parte, o meu já está aqui. Daqui a pouquinho nós vamos abençoar esta água. E eu tenho certeza que após a oração, esta água será uma poção do poder de Deus para abençoar a sua vida. Ou até mesmo a vida de alguém que se encontra enfermo, alguém de sua casa, de sua família. Se você der desta água para esta pessoa, tenha certeza que o Senhor Jesus vai abençoar a vida dela. Você também pode até separar um recipiente extra. Se você tem um familiar, um parente que está enfermo, você pode aí separar a sua garrafinha com água, apresentar no momento da oração. E quando você tiver a oportunidade de visitar esta pessoa, você leva esta água abençoada também. E eu creio que por meio dessa atitude de fé, o Senhor Jesus vai operar um milagre na vida dela. Esse que você já separou para você, daqui a pouco você vai tomar. E eu creio num milagre na sua vida. E esse que você separar, você vai levar para esta pessoa. E eu creio que o Senhor Jesus vai fazer o milagre acontecer. A palavra do nosso Deus deixa claro que através da fé, tudo é possível. E para o poder de Deus se manifestar na nossa vida, é preciso usarmos a fé. É preciso tomarmos uma atitude que desperte a fé. E em nome do Senhor Jesus Cristo, o milagre acontece. Antes de fazermos a nossa oração, quero também compartilhar uma palavra. E essa palavra que eu quero compartilhar está no livro de Jonas. Jonas capítulo 2. É a palavra que eu quero compartilhar com você, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. E eu tenho certeza que através dessa breve mensagem, dessa palavra que vamos compartilhar, você vai ser fortalecido na sua fé. para que no momento da oração, quando você orar, ore com convicção de que sua oração tem poder, vai ser ouvida e o milagre irá acontecer. Olha aqui o que diz a palavra do nosso Deus no livro de Jonas, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim, Uma confissão de fé muito forte Jonas faz aqui. Ele relata que quando orou o Senhor, do ventre do inferno gritou e o Senhor ouviu a sua voz. Na verdade, Jonas estava no ventre do peixe. Mas era tão terrível a situação que Jonas se encontrava que ele considerava um verdadeiro inferno, porque ele estava ali naquele momento muito angustiado. E existe muitas pessoas que se encontram passando por determinados problemas que é como quem estivera vivendo em um inferno. Tem muitas pessoas que vivem um verdadeiro inferno na sua vida e em várias áreas da vida. Tem pessoas que estão vivendo um inferno na vida financeira e profissional. Tem pessoas vivendo um verdadeiro inferno na sua casa, no seu casamento, na sua família. É só contenda, é só perturbações. Pense em nenhuma situação difícil. Tem muita gente vivendo assim. E eu quero dizer para você que se encontra oprimido, sobrecarregado, você que de repente tem parado para pensar, tem refletido e tem dito, minha vida é um inferno. Eu quero dizer para você que, através da sua fé, o Senhor pode tirar você deste inferno de problemas. O Senhor pode tirar você dessa situação. A única coisa que nós precisamos fazer é usar a nossa fé, clamar ao nosso Deus, tomar uma atitude de fé de buscar o Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor irá nos responder, manifestando o seu grande poder, através de sua infinita misericórdia, e lhe dando uma oportunidade de você ser feliz, de você ser abençoado, de você ver a paz reinar no seu lar, a transformação no seu relacionamento, a cura se você estiver enfermo, a libertação se você se encontra oprimido, sobrecarregado, seja qual for o inferno que você está vivendo de problemas, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, eu creio que essa realidade pode mudar. E é isso que eu vim fazer aqui nessa noite. Eu vim orar por você nessa fé. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas eu sei que, pelo poder do nome do Senhor Jesus, você pode ser livre desse tormento. Para a glória do nosso Deus, eu creio que, através da nossa oração, o Senhor vai te abençoar. E você vai ver o seu milagre acontecer se você tomar posse dessa palavra e dessa oração que nós vamos fazer. Então a Bíblia diz aqui no versículo 1º, E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Veja que o nosso Deus, mesmo que você se encontre angustiado, oprimido, quando você clama, ele ouve e responde. O momento em que Jonas clamou ao Senhor foi um momento de angústia. Tem muitas pessoas que, na sua angústia, ela está tão abatida, tão aflita, que ela chega a duvidar que Deus ouve a sua oração. E eu quero que você tenha essa certeza dentro de você, que Deus, ele ouve sim a sua oração. Que mesmo na angústia, quando você clama ao Senhor, ele responde. Então, coloque essa palavra no seu coração. Eu não sei o que tem lhe angustiado, eu não sei o que tem lhe oprimido, mas eu sei que o Deus a quem servimos, o Deus a quem eu vim pedir nessa noite em oração por você, ele tem poder para mudar a sua vida. O nosso Deus é um Deus misericordioso, compreensivo, que tem prazer em ver aqueles que clamam, que invocam o seu nome, livres, abençoados, transformados, desfrutando de paz e de uma vida abençoada. Esse é o prazer do nosso Deus. Mas ele mesmo determinou o justo vive pela fé e é pela fé que o justo verá o sobrenatural em sua vida. A palavra de Deus diz que pela fé tudo é possível, porque pela fé o Deus do impossível opera. O Deus do sobrenatural, pela fé, ele age. E quando esse Deus age, quando esse Deus se levanta em seu favor, pode ter certeza que não há demônios, não há problema, não há situação que possa impedir o agir desse Deus em sua vida. Então, acalme o seu coração se você está agora angustiado, oprimido, se você tem sido perseguido por uma opressão espiritual, por um mal que tem agido na sua vida. existe muitas pessoas atormentadas com espíritos de perturbação que tem reinado na sua vida, que tem lhe oprimido, principalmente à meia-noite. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que ela tem dificuldade para dormir, porque quando ela vai dormir, ela sente uma opressão muito forte. se ela fecha os seus olhos, muitos chegam a confessar que sente como que tivesse alguém sufocando ela. Outros não conseguem dormir porque ela tem a sensação que tem alguém dentro de seu quarto lhe observando. São muitos testemunhos que eu já vi, pessoas confessando que tem, passa por esse tipo de situação, pessoas oprimidas com ansiedade. Então, seja qual for o problema que está tirando a tua paz, que está te oprimindo, seja um problema espiritual ou seja até mesmo um problema no seu casamento, para tudo tem conserto. Tudo tem conserto com o Senhor Jesus Cristo. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado. O poder do Senhor Jesus é real e eu creio que Ele tem poder para te abençoar. E através de nossa fé, o Senhor Jesus age, envia sua resposta, manifesta o seu poder e faz o milagre acontecer. Então, você vai ter prova desta palavra daqui a pouquinho quando orarmos. Eu tenho certeza que um milagre na sua vida vai acontecer para a glória do nosso Deus. Então, Jonas relata que estava em uma situação semelhante a um inferno que quando ele clamou, Deus ouviu e o livrou. É o que nós precisamos fazer. Clamar ao Deus que tem todo o poder de nos livrar. Clamar ao Senhor que responde a oração daqueles que invocam o seu nome. Então, nós vamos fazer a oração agora. Você vai ser livre agora desse mal que estava lhe atormentando. Pode ter certeza disso. Nós vamos orar e você vai sentir o poder de Deus em sua vida. Eu quero que neste momento você que separou o seu recipiente com água e vai tomar esta água junto comigo e também separou um recipiente à parte para levar para alguém que está enfermo, doente, segure aí essas águas. Nós vamos orar agora. O Senhor Jesus Cristo vai abençoar e um milagre vai acontecer. Se possível for, feche os seus olhos neste momento. Meu Senhor Jesus, em teu nome eu entro em tua santa presença, Senhor. E peço neste momento o teu poder sobre estas águas que estamos apresentando. Esta pessoa, meu Pai, que preparou um recipiente à parte para levar para um parente, para um familiar, alguém que se encontra enfermo, oprimido, alguém que está sendo vítima de um mal que tem tirado sua saúde, sua paz, seja este mal de origem física ou espiritual, Senhor. Que quando ele tomar desta água o teu milagre aconteça. Que quando ele tomar desta água que o teu poder se revele na vida desta pessoa. E seja provado, Senhor, que através da fé o teu poder se manifeste. Quando esta pessoa tomar esta água abençoada, eu creio que ela vai sentir o teu poder. Por isso, desde já, e una minha fé com a fé desta pessoa que está me assistindo agora e peço, Senhor Jesus, coloca a tua unção, o teu poder sobre estas águas, que a partir de agora sejam estas águas uma poção do poder de Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo para curar e abençoar e operar milagres. assim consagra esta água em nome do Senhor Jesus. Também quero pedir, Senhor, por esta pessoa que se encontra sofrendo, angustiada, abatida, esse que diz que realmente ele está vivendo um verdadeiro inferno aqui nessa terra, um inferno de problemas no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira, na saúde, seja qual for o problema que esta pessoa está enfrentando, eu creio que o Senhor tem poder para tirá-la deste sofrimento, assim como o Senhor tirou a Jonas daquele sofrimento, Senhor, assim como o Senhor socorreu a Jonas, assim como o Senhor o livrou daquele tormento, o Senhor também pode livrar esta pessoa. Por isso eu te peço, meu Senhor Jesus, visita agora, meu Pai, o teu povo e o que estiver oprimido, que seja ele liberto agora, o que estiver enfermo, que seja curado, o que estiver precisando de mudanças, que a mudança se torne realidade, que o teu nome seja glorificado e que esta pessoa sinta neste momento o teu poder lhe envolvendo agora, do alto de sua cabeça a planta dos seus pés, seja toda opressão espiritual, seja toda a ação do mal desfeito, eu dou ordem no nome do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade deste nome, eu ordeno agora, retire-se agora, toda perturbação, toda maldição, toda ação do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia agora destas vidas, seja estas vidas agora, libertas e transformadas, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, é assim que eu abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que desde já, o Senhor Jesus Cristo te ilumine e te abençoe e confirme a sua vitória, sinta agora, a presença do Senhor Jesus na sua vida, respire profundo neste momento, sinta agora, a paz do Senhor Jesus em seu coração, sinta a leveza de espírito, o refrigério em sua alma, sinta a paz de Cristo e a certeza que você está liberto, você está livre, porque ordenamos ao mal em nome do Senhor Jesus e o mal não resiste a esse nome, o mal não tem poder sobre este nome, por isso, este mal foi desfeito da sua vida, você está livre para a glória do Senhor Jesus, assim te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Senhor. Tenho certeza que você está abençoado, pode tomar sua água, é uma poção do poder de Deus. E a água que você também separou a parte, está consagrada, está abençoada, pode dar desta água que você separou, quando você visitar essa pessoa que está enferma, pode dar desta água, ela vai ser curada de qualquer enfermidade que ela estiver. Tenho certeza que o poder do Senhor Jesus Cristo já é uma realidade através desta água. Que o Senhor Jesus te abençoe e lembre-se, seja cristocêntrico, faça do Senhor Jesus seu único e suficiente Salvador, invoque o nome do Senhor Jesus e tenha o milagre na sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fique todos na santa paz do nosso Rei Jesus. Deus